Eu sou o Tamer, para quem não me conhece, então abre aspas, escreve aí Sempre que você achar, vírgula, foder-se-á É uma dica do Tamer, essa frase é de minha autoria Sempre que você achar, foder-se-á Este é o tema, este é o nosso assunto de base hoje Esta citação é minha O feedback deve se apoiar em observações sensoriais, não em julgamentos Eu vou começar introduzindo o seguinte assunto Uma pessoa da minha audiência pediu que eu falasse Eu vou abrir aspas, gostaria muito que você falasse sobre o horário de acordar e dormir Se liga, sei que o dia rende mais quando se acorda cedo Porém, acordo tarde e não aproveito bem o dia Bom, queridona, vamos lá, objetivamente, muito objetivamente Se você não tem motivos pessoais para acordar Quando você me diz, não aproveito bem o dia Acordo tarde e não aproveito bem o dia Se você se refere a ver a luz do sol Aproveitar atividades que só se podem realizar ao longo do dia Enfim, no horário comercial No horário em que o mundo normalmente funciona Está tudo certo Fora isso, se você não tem motivos pessoais Motivos reais, motivos que justifiquem você acordar cedo Por que é que você faria? Quem foi que disse que produtividade tem a ver com acordar cedo ou acordar tarde? De acordo com quem acordar tarde é um problema Porque a pessoa deixa de aproveitar o dia Quem foi que disse isso? Qual é o parâmetro? Quem determinou isso? Isto é, queridão, queridona, uma crença Repetindo, isto é uma crença Essa história de que acordar cedo é coisa de gente que produz Significa produtividade, significa sucesso E, olha, acordar tarde é coisa de vagabundo Acordar tarde é coisa de desocupado Acordar tarde é coisa que ninguém quer porra nenhuma com a vida Isto é uma crença O que são crenças, Tamer? São coisas nas quais eu acredito E que não necessariamente tem base na realidade Isto é uma crença E crenças existem para ser questionadas Então vamos lá Se você não sabe Cientificamente já está provado Que os seus horários de acordar e dormir Tem a ver com o seu DNA Tem a ver com genéticas Estão gravados no seu DNA Há pessoas que são diurnas E há pessoas que são noturnas Os chamados corujões É a galera noturna na qual eu me enquadro Eu, Tamer, por exemplo Então vamos lá Esse conceito de que produtividade tem a ver com a hora que você acorda e vai dormir E com a quantidade de horas que você trabalha Isso já caducou, queridão e queridona Isso já passou Isso já não existe mais Levantar cedo pode inclusive ser contraproducente Especialmente se você não acorda cedo E começa a fazer isso para ser mais produtivo Quer dizer, você força uma barra Você está forçando uma barra O seu corpo O seu organismo inteiro Funciona de um jeito X E você está forçando o seu corpo A seguir um outro caminho E isto é contraproducente Eu, por exemplo, tenho 50 anos E depois que eu entrei no autoconhecimento Depois que eu entrei nesse processo de autodesenvolvimento Eu entendi o que acontecia comigo Quando eu era criança Quando eu era criança Que estudava Criança Entrando na adolescência Eu sempre fui bom aluno Até que eu comecei a perder em produtividade como aluno E quando é que isso aconteceu? O filme dá conta depois de velho, cara Isso acontecia quando eu era obrigado a estudar de manhã Quando a escola me obrigava a estudar de manhã Então a escola produz um dano Eu não sei como é que a escola faria, né? Sinceramente não é problema meu Aliás, eu para mim O modelo de ensino hoje não faz sentido para ninguém Nem para o aluno, nem para o professor Nem para ninguém, nem para a sociedade Nem para porra nenhuma Então, eu não sei como a escola faria Agora você imagina uma escola que obriga o adolescente A estar lá sete horas na manhã A minha filha tem que acordar às cinco e meia Porque ela vai de vão Ela atravessa a cidade Então ela tem que acordar às cinco e meia Para estar lá às sete A que horas que ela tem que dormir? Eu, por exemplo, tenho aula em faculdade muito tempo Eu saía da faculdade onze horas da noite Às onze e meia da noite O horário letivo terminava às vinte e duas e vinte Vinte e duas e quarenta, salvo engano E porra, sempre tinha aluno para eu atender Tinha uma fila de aluno pedindo orientação Pedindo uma dica aqui Eu colar E eu não saía da universidade antes das onze, onze e meia Às vezes meia-noite, querido ano Eu morava a sessenta quilômetros Eu dava aula na Universidade Cândido Mendes No centro, na Assembleia 10 E morava na região oceânica Então como é que eu ia fazer, porra? Eu chegava em casa uma hora da manhã, querido Uma meia, duas horas da manhã O meu trabalho é um trabalho de produção de conteúdo Eu necessito, portanto, de concentração Eu necessito de paz Eu necessito de sossego E qual é o melhor momento para se ter paz e sossego? É na madrugada Porque nós temos gente trabalhando aqui em casa o dia inteiro Nós temos uma adolescente aqui em casa Há outras pessoas aqui Nós temos um casal de pitbulls aqui Quando alguém passa uma moto no portão Eles viram um satanás aqui dentro Começam a latir Como é que eu vou fazer, querido ano, querido ano? Agora, me diz se eu sou vagabundo Me diz se eu sou um cara improdutivo Então, essa história de acordar assim Outra coisa Eu, Tamer, preciso dormir Eu necessito dormir Essa história de que Não, porra, aí eu durmo três horinhas, quatro horinhas No outro dia eu estou com sussurro Eu não funciono assim E eu aprendi uma coisa, queridão, queridona Eu respeito o meu organismo Eu aprendi a me respeitar Se você não se respeita Se você não respeita a forma como você funciona Se liga Você está fudido Está fudido, hein, queridão, queridona Se liga nisso, hein Você está fudido e mal pago Claro que eu Em função do meu ofício Eu posso acordar tarde e dormir tarde Se for o caso Claro que depois que eu tive filho Essa coisa mudou um pouco Você tem que entrar dentro do Do esquema de horário normal das pessoas Você tem uma reunião Claro, né Se eu precisar acordar cedo Eu vou acordar cedo Mas, cara Usar isso como Olha Atenção Cuidado com esses co-coaches de plantão Cuidado com essa galera Que fica aí cagando regra Essa galera do clube das cinco da manhã Porque tem que acordar às cinco da manhã Tem que acordar às duas da manhã Porque gente de sucesso Fulano, 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 fulano Para ter sucesso tem que acordar às cinco horas da manhã Eu já falei cinquenta vezes Tem que tomar banho gelado Tem que não sei o que Queridão O que funciona para um, queridona Não necessariamente funciona para o outro Eu tenho um aluno que é coach Que é um cara muito sério É um cara que fez todos os meus treinamentos Ele acorda às cinco horas da manhã Porque ele diz que para ele funciona Ok? Agora Para mim não funciona Cinco horas da manhã Nem raciocino Eu nem raciocino Eu prefiro ir dormir às cinco Do que acordar às cinco Cara E aí, velho? Agora Eu estou dizendo isso aqui para você Eu não estou tirando da bunda não Eu posso até deixar no final Os links Que sustentam a minha fala Lá no meu canal do Telegram Posso deixar isso lá para você Se você quiser É só você clicar no link da bio Que você vai cair lá E esses co-coaches aí Que ficam cagando regra Então presta atenção Modelo de trabalho Baseado em horários Como eu já disse Horas trabalhadas É retrô, queridão Queridão As empresas de vanguarda Estão mais preocupadas Com a sua produtividade Com a sua entrega Do que com a quantidade de horas Que você trabalha Isto é um cancro Isto é um câncer da sociedade Você tem que estar lá Às oito da manhã Ou nove da manhã Às dezessete você sai Ou às dezoito você sai Ou às dezenove você sai Porra E neguinho está ali, cara Na rede social Fazendo porra nenhuma Coçando o saco Pensando na vida E não trabalha, cara Então o que que uma coisa Tem a ver com a outra O que que tem a ver Com a quantidade de horas Trabalhada Com produtividade E eu estou perguntando E eu vou responder Nada, zero, porra nenhuma Isso já está aprovado Agora, claro Pesquisas estão Confirmam que pessoas Que dormem tarde Acordam tarde Tem problemas de estresse Sofrem mais risco Sofrem risco De morrer mais cedo Por quê? Porque elas têm que se enquadrar Porra No modelo de mundo Que é Que prejudica A maneira como elas funcionam Então elas precisam Concentrar as suas atividades No horário em que o mundo funciona É diferente do delas Porra Esse aqui é o problema De novo O que funciona para um Não necessariamente Funciona para o outro Quando eu trabalho Nas minhas mentorias Quando eu trabalho Com os meus alunos Quando eu fazia consultório Eu sempre trabalhei Com o seguinte critério A maneira de eu trabalhar Com um É diferente da maneira Que eu trabalho com o outro Por quê? Porque as pessoas São universos diferentes As pessoas são indivíduos O que vai funcionar Para um Não funciona para o outro É por isso que o cara Que não tem qualificação Para trabalhar com pessoas É por isso que Esses co-coats Que fazem curso De final de semana Essa galera Que aprende PNL em livro Aprende a ser co-coate em livro Quando o cara Bate na mão dele O cliente O paciente O coach Sei lá o quê Ele emperra Ele não tem recurso Cara Porque as pessoas São diferentes O recurso que funciona É quem não funciona lá Então eu tenho que ter Uma caixa de ferramentas Robusta Para poder lidar Com a diversidade das pessoas Então anota aí Outra dica do Otame O pau que dá em Chico Não dá em Francisco Então eu vou usar aqui Um exemplo De pessoas públicas Que dormem E acordam tarde Para sustentar O que eu estou dizendo Eu vou só citar Dez nomes Ok? Eu selecionei Dez nomes Altair Veloso Bibi Ferreira Caetano Veloso Danilo Gentili Juca de Oliveira Jô Soares Luan Santana Luan Santana Dorme às 5h 6h da manhã Acorda às 3h da tarde Como Bibi Bibi acordava às 3h da tarde Ok? Ludmilla Essa cantora do Eu Como é que ela chama Vou te pegar gostoso Essa não vou te pegar gostoso O saudoso Mr. Catra E nada mais Nada menos Que Roberto E Erasmo Carlos Toda essa putada Dorme tarde E acorda tarde Vai dormir Quando as pessoas Estão acordando E acorda lá Agora eu vou fazer Uma pergunta para você Você considera Essas pessoas produtivas Sim ou não? São pessoas competentes São pessoas que tem Um legado Que deixaram um legado E via de regra Queridão Queridona Artista acorda tarde Porque dorme tarde Porque os shows São de madrugada Ou acabam de madrugada Eu assisti Uma entrevista Do Juca de Oliveira De vez em quando Eu falo isso Já está Já era um cara Bastante experimentado Já está coroa Muitos anos de carreira E eu assisti Uma entrevista Do Juca de Oliveira Ao Jô Soares Dizendo o seguinte Cara Eu acordava muito tarde Desde criança Dormia tarde Acordava tarde Não conseguia fazer diferente Como o mundo funcionava De outra forma Eu tive que encontrar Um trabalho Um emprego Que eu pudesse trabalhar Acordar tarde E dormir tarde Eu fui ser artista Fui ser ator Isso dito Pelo Juca de Oliveira Procura aí Que você vai encontrar Empresas que adotaram Um modelo de flexibilidade De horário Segundo a época de negócios Número de empresas Que adotam horários flexíveis Cresce 192% Em dois anos Esta matéria é de agosto De 2019 Então vou repetir O número de empresas Que adotam horários flexíveis Cresce 192% Em dois anos Eu vou citar algumas empresas A3M Avon Bacardi Brasil Bosch Google HP Craft Unisys Procter & Gable E Unilever Todas estas empresas Com faturamento Na ordem de bilhões De reais Queridão e queridona E sabe por que elas adotaram Um modelo flexível De horário Porque elas estão preocupadas Com a qualidade de vida Do seu colaborador E da sua colaboradora Só isso São empresas inteligentes Que entendem Que quando o sujeito Colaborador Está feliz Quando o colaborador Está confortável Está sussur Ele produz mais Compreende? Na medida que você O briga ele a ficar Com a rabeta lá sentada Num horário engessado Num conceito engessado Você Ele perde produtividade Agora O segundo assunto Antes de querer ter filhos É preciso querer trabalhar E vencer na vida Então o que eu vou falar aqui agora É muito importante É um aprendizado muito grande Eu estou usando esse gancho Eu estou usando esse gatilho Para trazer um aprendizado Que na minha opinião É o mais importante aprendizado Quando você Quer virar gente Quando você quer se tornar A sua melhor versão Quando você adentra O caminho do desenvolvimento humano Se for comigo Se for sobre os meus cuidados Sob a minha orientação Sob a minha facilitação A primeira coisa Que você vai ter que aprender É o que eu vou dizer aqui agora Que é o seguinte Queridão e queridona O questionamento É o combustível da ciência Você pode até dizer O questionamento É o combustível da evolução O que você preferir O questionamento O questionamento É o combustível da evolução Se não houver questionamento A ciência não anda para frente Se todos os cientistas Acreditassem naqueles Que vieram antes Se os cientistas acreditam Nos que vêm antes A coisa não evolui Queridão E a partir do questionamento Das crenças Fundamentadas em experiência O que é a ciência? São crenças Fundamentadas em experiência Se o cara que vem depois Não questiona Não cresce Não evolui Não avança Se você também Queridão e queridona Não questiona A sociedade em que você está Se você não questiona As crenças e valores Isto é Aquilo que acreditam Seus pais Seus avós Aqueles que vieram Antes de você Não é questionar No sentido de afrontar Pelo amor de dodoia Eu imagino que eu estou falando Com gente inteligente Com gente adulta Aqui Não preciso ficar Fundamentando tudo Que eu trago aqui Isso não é foda Então questionar Significa perguntar Significa levar a questão E não porra Adotar completamente Se você não questiona Os valores da sociedade Em que você está Se você não questiona As crenças que governam A sociedade em que você está Você não cresce Você não evolui Queridão e queridona Você não expande Em consciência E só há mudança Com a expansão Da consciência Das pessoas Dica do Tamer A vida é feita De escolhas Mas só tem escolhas Quem tem consciência Ponto Quem não tem consciência É marionete É objeto de manipulação De forças alheias É objeto de manipulação Da sociedade Dos contextos Das outras pessoas Queridão e queridona Então se liga Por que eu estou trazendo Esse assunto? Porque eu estou extraindo Disso um aprendizado Para nós Por que Tamer? Porque quando a gente Está no caminho Do autoconhecimento Quando a pessoa Está comprometida Com a sua própria evolução Que é o meu caso E mais Eu estou comprometido Com a minha evolução E com a evolução Dos meus alunos Daqueles que são Facilitados por mim E que são Bem engajados Bem comprometidos Com a minha causa Então em função disso Eu procuro extrair Um aprendizado De tudo que acontece E que aprendizados Nós podemos tirar disso Então vamos lá Primeiro vamos definir O que é opinião Então a que eu estou me referindo Estou me referindo A uma opinião Que eu manifestei E algumas pessoas A imensa maioria Concordou com a minha opinião E uma minoria Discordou da minha opinião Até aí está tudo certo O que é opinião? Tamer Opinião é uma visão Particular de mundo Portanto A opinião Ou as opiniões São pessoais Individuais E intransferíveis A sua opinião De novo É pessoal Individual E intransferível Isto é A sua opinião Só serve para você Opinião é julgamento Opinião é Ideia formada Opinião é Interpretação Opinião é Julgamento sobre alguma coisa Sobre alguma pessoa Então se liga aí Que o que eu vou falar agora É muito importante Queridão e queridona Algumas pessoas julgaram a minha fala Usando conceitos Que eu não Utilizei Sequer Mencionei Anota aí Se liga E eu vim explicando Para algumas Eu tive a decência O cuidado A delicadeza De explicar E elas não conseguiam entender Ainda que eu explicasse Por que Tamer? Porque o julgamento Obstacula a razão O julgamento É como um véu Sobre os olhos Que impede Que você enxergue Além daquilo Que é o seu conceito Que é a sua opinião Que é a sua visão Pessoal Então por exemplo Usaram palavras do tipo Nos comentários Que fizeram o meu post Atenção Olha só Bem sucedida Bem sucedido financeiramente Foram palavras que foram usando Busca da perfeição Crescimento Estabilidade financeira Estar apto Expectativas Fórmula mágica Fracasso Frustração Próspero Prosperidade financeira Realização pessoal Receita Regra Riquinho Roteiro Rotulação Script A ser seguido Ser feliz Sucesso E aí eu parei Eu parei Porque aí eu ia ficar Até amanhã Selecionando as palavras E expressões Que puseram na minha boca Então queridão Preste atenção Qual é o maior problema Das relações humanas? O maior problema Das relações humanas É a interpretação Das pessoas Interpretar pessoas É o maior problema Das relações humanas Mas por que é que as pessoas Interpretaram o que eu disse A ponto de colocar palavras E expressões que eu não usei? Porque eu usei um filtro de linguagem Na minha fala Que é a omissão Que em algumas literaturas Também é chamado de deleção Isto é Eu não tinha como explicar Numa frase O meu conceito de vencer na vida Eu não podia explicar isso Numa frase Não era possível Então eu usei o filtro da omissão Eu omiti informações Quando eu omito informações Eu permito que as pessoas Interpretem Segundo a sua opinião Segundo a sua visão de mundo Ok? Presta atenção Como você pode ser manipulado facilmente Você pode ser manipulada facilmente As pessoas podem levar você A estados emocionais Sem recursos E consequentemente Manipular você Quando você não tem Um mínimo de consciência Então quando você faz o que eu fiz Quando você usa uma deleção Uma omissão As pessoas não tem outra forma Elas tem duas formas A dica eu vou dar no final Segura aí que eu vou te dar a dica Para resolver esse problema Elas tem que interpretar Essa é a primeira alternativa Que é o que em geral As pessoas fazem Só que quando a gente interpreta Quando a gente julga A gente julga com base Na nossa experiência de vida Com base nas nossas crenças Com base naquilo que a gente Considera a verdade E com base nas nossas expectativas É assim que a gente Emite o nosso julgamento É assim que a gente Cria a nossa visão Particular de mundo É assim que a gente Cria a nossa opinião Sobre as coisas E sobre as pessoas Então você quando julga Uma pessoa É o mesmo princípio Você julgar um post Um simples post Na internet Que é uma bobagem É o mesmo princípio A estrutura A base O fundamento É o mesmo Quando você julga as pessoas Quando você é preconceituoso É preconceituoso Quando você diz Que todo preto é ladrão Quando você rejeita O seu filho Porque ele é homossexual A sua filha Porque ela é homossexual E você acredita Que isso é coisa do satanás E aí o seu filho homossexual A sua filha homossexual Que é uma Persona muito mais ampla Muito mais rica Do que A orientação sexual dela É julgada É rotulada É rejeitada por você Pelo outro Pela sociedade patriarcal E machista Em que a gente está Porque ela é julgada Na sua condição de ser E qual é o princípio É o mesmo Ela é julgada Com base em crenças Experiências de vida E expectativas Das pessoas Agora O jovem O adolescente homossexual A adolescente homossexual Ela não quer que se foda A opinião da sociedade Nem da mãe Nem do pai dela Porque ela não tem maturidade Para isso E tem muito pai e mãe Que julgam o seu filho Que condenam o seu filho De novo Pela orientação sexual dele Ou porque ele dorme tarde Acorda tarde Não consegue acordar cedo Ou porque ele pensa diferente Eu vou fazer uma citação Que não é minha Essa citação é De um professor meu De teoria psicanalítica Um dos maiores conhecedores De teoria psicanalítica Que existem E é uma citação dele Que é uma leitura livre Que ele faz A um pensamento de Jung Que era um grande psicanalista Aluno de Freud Discípulo de Freud A citação é a seguinte Abre aspas Tudo que no outro me afeta É meu Fecha aspas O autor é O Iratan de Carvalho Com Y Então o que Jung Está dizendo aqui O que o Iratan Está dizendo aqui Que quando eu me incomodo Com o outro Eu não me incomodo Com o outro apenas Aquilo é meu Aquilo está em mim Aquilo que eu projeto No outro O meu julgamento Que eu lanço Sobre o outro A minha interpretação As coisas que eu lanço Sobre o outro São minhas Não são dele Tem mais a ver comigo Do que a ver com ele Freud tem Eu estou fazendo citação Para caralho hoje Anota aí Que hoje eu estou impulsivo Quando Pedro me fala Sobre Paulo Sei mais de Pedro Do que de Paulo Foi Freud que disse isso Só foi Freud Então queridão Queridona Presta atenção A vida humana Se sustenta Num tripé Que eu vou dizer Para você qual é A experiência humana A existência humana Se sustenta Num tripé Que é O relacionamento Da pessoa Com ela mesma O relacionamento Da pessoa Com as outras pessoas E o relacionamento Da pessoa Com o propósito De vida dela A vida do homem A vida do homem Da mulher é isso A vida do ser humano É isso O relacionamento Que ele tem com ele Ele ser humano O relacionamento Que ele tem Com outros seres humanos E o relacionamento Que ele tem Com o seu propósito A relação que ele tem Com o seu propósito De vida Este é o tripé Que sustenta a experiência humana A experiência humana Consiste nisso Em relacionamento Então Para mim Vencer na vida Não tem nada a ver Com dinheiro Não tem nada a ver Com poder Não tem nada a ver Com autoridade Não tem nada a ver Com sucesso Com felicidade Essas coisas que disseram Com regra Nada Para mim Por exemplo A classe política brasileira Que se constitui De pessoas Que tem poder E tem dinheiros Para mim É um clube de derrotados Porque dinheiro em si mesmo Não é nada Queridão Dinheiro em si mesmo É um meio E não um fim Vou repetir O dinheiro é um meio Em si mesmo E não um fim E essa galera Usa o dinheiro Como um fim Tem poder Tem dinheiro Mas são derrotados Perderam para a vida Perderam para a vida Por quê? Por que não são vencedores São perdedores na vida? Porque não aprenderam com a vida Tem muito burro velho lá Tem muito barbado lá De cabeça branca Que está preso Preso Porque para ele O que leva-se da vida Vencer na vida É ter dinheiro Está preso Polícia federal Batendo lá Seis horas da manhã Passando vergonha Se é que ele tem vergonha Porque eu teria muito Se a polícia federal Batesse aqui às seis E a minha filha Me visse sair algemado Sair preso Sabe? E esses caras não tem isso Então Os poucos políticos Brasileiros Que eu respeito Os respeito Por outras razões Que não essas E eu vou dizer uma coisa Para você Eu não quero saber Se você vai gostar ou não O político brasileiro A classe Dica do Tamer A classe política É um reflexo Da sociedade A que pertence Ponto A classe política É um reflexo É um resultado Da sociedade A que pertence Isto é O político que está lá em cima Ele bebeu na mesma fonte Que todo brasileiro Ele é guiado Pelos mesmos valores E crenças sociais E se ele não questionar Essas coisas Se ele não questionar O padrão dos que vieram Antes dele Ele perde para a vida Então só tem um jeito De a gente mudar A sociedade brasileira Só tem um jeito De a gente mudar A nós mesmos Não a pessoa que somos Mas o nosso comportamento Diante da vida Que é questionar Agora eu vou dizer Para você uma coisa Eu sou responsável Pelo que eu digo E pelo que eu faço Não pelo que você Entende disso Ok? O que você entende É um problema seu Não é meu Eu sou responsável Pelo que eu digo Então queridão Queridona Você tem duas alternativas Ou você alucina Ou você julga Ou você interpreta Ou você pergunta Os inteligentes emocionais A galera que está evoluída Em consciência Ela não julga Ela pergunta Na dúvida Ela pergunta Então se a linguagem do outro Está cheia de omissão Está cheia de deleção Se eu não consigo tirar Uma ideia mais Digamos acertada Na fala do outro Se a fala do outro As palavras que o outro usa Sejam verbais Ou não verbais Se não me permitem Chegar a uma conclusão Do pensamento do outro E não daquilo que eu entendo Do pensamento do outro Eu pergunto Eu pergunto Perguntar não ofende Já diziam os antigos É por isso que eu digo Que as pessoas Que tem muita certeza São muito presas A convicções Que acham muito Vão se foder um dia Porque são as pessoas Mais limitadas Do ponto de vista Intelectual E emocional Quanto mais limitado É o sujeito Mais certezas ele tem Eu estou cansado De dizer isso aqui Eu não tenho certeza De porra nenhuma Eu só faço perguntas Queridão Queridão Eu só faço perguntas E as perguntas Que eu tenho me feito Me ajudam bastante A avançar e crescer na vida Porque eu sei fazer perguntas E ensino os meus alunos A fazer a mesma coisa Das pessoas que foram contra O meu pensamento Se posicionaram contrariamente Só teve uma Que me perguntou Eu vou repetir Eu nem fiz as contas De quantas pessoas Eu sei que tem porra Sei lá 200 comentários Naquela porra lá Apenas uma pessoa Me perguntou O que é vencer na vida O cara perguntou isso Ele só perguntou isso E saiu do posto Só faltou ele me perguntar O que é Porque eu perguntaria assim O que é vencer na vida Pra você E eu teria perguntado isso Ele me perguntou E do jeito que ele me perguntou Eu não entendi Então eu vou dizer pra você Queridão, queridona O que é vencer na vida Na minha opinião Vencer na vida É você ter todas as condições De suprir as necessidades Humanas essenciais Que são Necessidade de moradia De alimentação De vestuário De educação E de dignidade Dignidade é um conceito Mais amplo Que eu vou falar já já E como é que a gente consegue isso Tamer? Pelo nosso trabalho Não tem outra maneira Não tem outra maneira Porque se você rouba Você tem isso Mas você não tem dignidade Se você está esperando Do governo Do estado De não sei o que E você também tem Mas não tem dignidade Porque dignidade Quando você consegue Pelo fruto do seu trabalho Porque todo o resto É esmola Você está em MPB4 Não sei quem é O compositor da música Me perdoem Mas eu vou citar Uma música que é conhecida Meu senhor Meu senhor Deu uma esmola A um pobre Que é são Ou lhe mata de vergonha Ou vicia o cidadão Fecha aspas Eu vou repetir Abre aspas Meu senhor Deu uma esmola A um pobre Que é são Virgula Ou lhe mata de vergonha Ou vicia o cidadão Fecha aspas Então para mim Vencer na vida é isso É você através do seu trabalho Da sua integridade Da sua honestidade Da sua ética Ter todas as condições De suprir as suas necessidades Essenciais Humanas Suas E claro Da sua prole E dos seus filhos Quem não tem isso Não pode ter filho Na minha opinião Por que Tamer? Porque ter filhos Queridão e queridona É assumir Uma responsabilidade Vou repetir Dica do Tamer Abre aspas Ter filhos é sobretudo Assumir responsabilidades Com a sociedade E com o mundo Claro que a sua responsabilidade Eles são sua única responsabilidade Quem é que vai suprir Os seus filhos As necessidades humanas E básicas deles Se não for você Não vou ser eu Queridão Eu já tenho filho Para sustentar Para criar e para educar Não vou sustentar os seus Então é claro que A primeira responsabilidade Que você tem É com eles Nesse sentido A que me referi agora Agora tem uma responsabilidade Que pouca gente considera Que é o filho O cidadão Que você está formando Para o mundo Quem é o sujeito Que você está colocando Nessa sociedade E que sabe qual é o parâmetro Do seu filho É você Ah Tamer Mas aí tem a sociedade Tem o coleguinha da escola Claro Minha filha Quando ela voltava da van Ela voltava ouvindo músicas Que eu nunca nem ouvi Na minha vida Até hoje Ela conhece músicas Eu não sei quais são Agora pergunta para ela Quem é a maior referência dela Se sou eu Ou se é o cara lá da van Se é a musiquinha Ou se é o colega da van Pergunta para ela Com seu filho É a mesma coisa Queridão Há pessoas que deixam cicatrizes E há pessoas que deixam marcas Na vida do outro Você escolhe Mas de novo Só escolhe quem tem consciência Só tem escolha quem tem consciência Se você não tem consciência Você não tem porra nenhuma Você não tem escolha de nada Eu falei que o tripé Da vida humana Da existência humana Consiste em relacionamento E o que é relacionamento? É comunicação Quando não há comunicação Não há relacionamento Quando não há relacionamento Não há nada E como é o seu relacionamento Com seus filhos? Se você não tem condição Se você não tem um mínimo De qualificação De consciência Para colocar no mundo Pessoas conscientes Você vai produzir Miséria Fome E marginalidade É o que você vai produzir Lamento te dizer isso Ou sofrimento Você vai botar pessoas no mundo Em sofrimento Pessoas que não tem preparo Para lidar com a vida Porque os filhos Claro que aprendem com o mundo Claro que já está provado Cientificamente Teve uma psíla Que falou Já está provado 5% da criação parental Foda-se as teorias suas E o caralho de asa Eu já sei Porque eu não sou idiota Que a ciência provou Que o que define o ser humano Que o homem é fruto do meio Eu sei disso Eu sei que As suas tendências genéticas As nossas tendências genéticas São disparadas ou não A partir do ambiente Em que a gente está A partir do ambiente Que a gente é criado Eu sei disso Eu não estou tirando Tudo que eu estou falando Da bunda não Eu estou tirando Da ciência Que eu também Curiosamente conheço Sei ler Sou um sujeito Com uma certa instrução Com uma inteligência relativa Então ter filhos É assumir um compromisso Com a sociedade A sociedade que a gente está aí Que a gente tem aqui É fruto das pessoas Que botaram essa gente No mundo aí Governada Por esses valores E essas crenças Que a gente tem aqui no Brasil Sabe por que nós somos Um país subdesenvolvido Um país de terceiro mundo Porque nós somos Pessoas subdesenvolvidas Nós somos pessoas De terceiro mundo Claro que há exceções Como eu E como uma porrada De gente que está me ouvindo E uma porrada De outra gente Que está aí no mundo Mas uma sociedade Não se faz de exceções Uma sociedade Se faz de regra Queridão Agora eu vou perguntar Para você Você é uma pessoa Desenvolvida Ou subdesenvolvida Você é uma pessoa De terceiro mundo Ou você é uma pessoa De primeiro mundo Você é uma pessoa De qualidade Qual é a sua qualidade Porque eu estou na busca De a cada dia Ser a minha melhor versão Foi isso que eu falei No post E qual é a sua busca Qual é o seu legado Qual é a sua obra Como diz o Mário Quartel Pensa nisso Antes de ter filhos Agora só de novo Isso é uma escolha Eu vou ter filho agora Estou preparado para isso Reúno todas as condições Para tê-los Ou não reúno Isso é uma escolha A vida é feita de escolhas De novo Mas só tem escolha Quem tem consciência Quem não tem consciência Não tem porra nenhuma É levado É que nem merda na água A onda bate Leva lá Leva para cá Leva para lá Então a pergunta que eu faço É Quem é você na vida Você é levado Ou você é comandante Da sua vida Porque o que eu proponho É ajudar as pessoas A fazer isso A sair da condição De passageiro É assumir o comando Da sua vida Assumir a posição De comandante Da sua vida É isso que eu proponho No meu trabalho Eu proponho Me proponho No meu trabalho Ajudar o cidadão A cidadã A ser pleno Ser plena Em todas as áreas Em todas as áreas Nos relacionamentos dele Com ele próprio Nos relacionamentos dele Com as outras pessoas E nos relacionamentos dele Com o seu propósito É isso que eu me proponho A que você atinja A plenitude que eu atingi Na minha vida Nas minhas relações E no meu propósito Então dica do Tamer O julgamento é sempre leviano Nas nossas expectativas Na nossa experiência Na nossa visão de mundo Que é particular Individual É intransferível O preconceito É uma generalização É um julgamento A covardia A homofobia O racismo Esses cancros Da sociedade brasileira São fruto De uma opinião De uma visão de mundo Peculiar E distorcida Da realidade Acredite se você quiser Nós somos tão Inconsequentes Nós somos tão conscientes Nós somos tão incapazes De fazer uma Uma avaliação Congruente da nossa vida E agir congruentemente Que a gente é capaz De seguir um livro Que a gente diz Ser a palavra de Deus Que só fala do amor Que só prega o amor Porque evangelho Significa amor Na tradução literal Significa boa nova Desculpa Boa nova E o sujeito prega isso Diz viver isso Mas ele está Tacando pedra No outro Que tem outra religião Ele invade o terreiro De uma culpa Para quebrar Vila e pendiar A religião do outro Ele pega a santa Lá chuta Quebra na rua Ele diz que o gay É coisa do satanás Isso é amor Dica do Tamer Queridão Queridona Abre aspas Dica do Tamer Quem critica Não tem tempo de amar Fecha aspas Pega a sua crítica Enfia no coador E no seu trato Com as pessoas Apenas pergunte Não tire conclusões Precipitadas Ok Sobretudo na sua relação Com os seus filhos Sobretudo na sua relação Com as pessoas A quem te cabe educar A quem te cabe A quem te cabe Preparar Para a vida Queridão Queridão A nossa relação A nossa relação Com nós mesmos E com as pessoas Tem tudo a ver Com a nossa visão Particular do mundo Então só tem uma maneira Da gente ser Melhor a cada dia Só tem uma maneira De nós evoluirmos Em consciência Só há uma maneira De nós encontrarmos A nossa melhor versão Qual é a Tamer? É nos abstermos Das nossas opiniões Dos nossos julgamentos E ouvir o nosso coração Para que possamos encontrar Nossa pessoa de base E aí Tão somente assim Conseguiremos Ouvir o coração do outro É de coração Para coração Queridão Não é de mente Para coração Se você não Se abstém Das suas crenças e valores Porque muitas Das suas limitações Também Segura aí Segura aí Muitas das suas limitações Muitas coisas Que travam você na vida A sua maior travação Na vida Os seus maiores impedimentos Na vida Advém Das suas opiniões A respeito de si mesmo Das suas crenças limitantes A respeito de você mesmo Das suas crenças Sobre a sua autoestima É aí que você está fudido Está fudida É aí Não é de outra maneira não Não é de outra forma É aí É na sua opinião Sobre você Sobre a sua persona Sobre quem você é Sobre o seu ego Que é quem você acha que é Mas há alguém aí Que é a sua pessoa de base Que você só vai encontrar Eu falei disso Em algum momento Aqui esta semana Você só vai encontrar A sua pessoa de base Se você conseguir se abster Dessas suas opiniões Dessas suas certezas Para olhar para o seu coração Aí você vai encontrar O seu caminho Porque aí você vai encontrar O seu caminho de base E aí Tão somente aí Você vai conseguir Acessar o coração do outro E amar o outro Talvez por isso Jesus dissesse Amar o próximo Como a ti mesmo Ame o próximo Como a ti mesmo Porque se eu não me amo Cara Se eu não acessei O meu coração ainda Eu não vou acessar O coração do outro Eu vou acessar Da minha mente Para a mente do outro E mente com mente Cara é que nem como Você tem o seu Eu tenho a minha Eu tenho a minha opinião Você tem a sua E nesse nível Daqui a pouco Um está jogando bomba Na casa do outro Um está invadindo A casa do outro Um está vilipendiando A crença do outro Outro está invadindo O país do outro Está jogando bomba É por isso Que as pessoas Não se entendem E ficam julgando As outras E há interesses aí Mercantilistas Porque as pessoas São incapazes De acessar Os seus corações Então se liga Queridão Queridona Se as suas opiniões Se as suas crenças Se o caminho Que você trilha Na vida Não faz você Uma pessoa melhor Repense a sua vida Para de ficar Jogando o que é seu Sobre os outros O que é seu É seu E você também Aprenda o seguinte Quando jogarem As coisas dos outros Sobre você Dê um foda-se Dê um foda-se Solene como eu faço Dê um foda-se Olha eu estou cagando Para a opinião Eu não admito A desrespeito Nem de novo Nem essa Essa atitude Deselegante Agressiva Para com os outros Para com a opinião Dos outros Isso eu não vou admitir Agora Opinião Não tem problema nenhum Sabe por quê? Porque eu não me identifico Com a crítica dos outros Assim como eu não jogo Sobre os outros O que é meu Eu não aceito Eu não abraço As coisas dos outros Sobre mim Você deve fazer o mesmo Então eu disse Que você tem duas alternativas Nas suas relações Ou alucinar Julgar Ou perguntar Então Pergunte Tem casamento Que acaba por isso Tem casamento Que acaba por causa De julgamento É tão fácil perguntar Pergunte Você tem uma alternativa Mais inteligente E mais eficaz Que é perguntar Para de alucinar Para de julgar Para de interpretar Que gasta uma energia Do caralho Diga-se que passagem E pergunta Se o outro mentir Aí cara Você tem que ver Com quem você está Se relacionando Se a tua relação Tem base em mentiras Aí cara Aí já é um outro Buraco É outro A gente tem que falar Numa outra Viu bicho E mais O cara pode mentir É que o corpo O corpo não mente O corpo fala Se você souber ler Peter Drucker Citação Outra citação Peter Drucker O importante na comunicação É ouvir o que não foi dito Então se liga Pergunta E fica de olho Comendo com Pedro E de olho em Pedro Hoje eu estou fixado em Pedro Vamos a perguntas Os pais Na maioria das vezes Só engravidam E expulsam do útero Perfeito Consciência do que faz É uma grande dúvida Hoje é essa tal Do queridão aqui Educar um filho É não ter outra opção Se não evoluir Você mesmo Todos os dias Queridão Eu digo isso aqui Vou viver Eu vou morrer dizendo Se você não está disposto A fazer por você Pela sua vida Que tem gente assim Que não faz nem per se Você tem obrigação De fazer pelos seus filhos Você não tem Exatamente Você não tem escolha Você não tem outra opção A não ser encontrar A sua melhor versão De novo é o que eu falei No post Ok Foi a ênfase Que eu dei ao post Eu escrevi uma frase A galera Fique só na frase Eu vejo que as pessoas Utilizam a omissão também A galera Fique só na frase Não entendeu a frase Esqueceu o texto inteiro Um texto inteiro Falando sobre isso Você ser a sua melhor versão Porque você é o maior espelho O maior modelo Para os seus filhos Acredito que a inteligência emocional Se manifesta com as novas Acredito Acredito Que a inteligência emocional Se manifesta Com as novas mudanças Que a vida exige A cada dia A sua manifestação Está associada A necessidade De uma resposta A cada momento que surge E Precisa de uma solução Inteligente Para que possamos Alcançar os nossos objetivos Será que me fiz entender Perfeitamente Queridona Perfeitamente Fisiologicamente Dormir e acordar cedo Não é comprovadamente Melhor para o corpo Queridão Olha só Há pesquisas científicas Que Dizem que quem acorda cedo E dorme cedo E acorda cedo Como está mais ligado Com a natureza Isto é As questões hormonais Estão mais equilibradas Essas pessoas Têm menos doenças Do que as pessoas Que dormem tarde E acordam tarde Ok Quem dorme tarde E acorda tarde Está mais suscetível A morrer mais cedo Salve Enfim São pesquisas Dizem isso Mas De novo As pesquisas Apontam também Que é principalmente Por causa do estresse Em função de você Não conseguir realizar Suas tarefas Num tempo que é seu Que é do seu corpo Você é obrigado A realizar Dentro do horário Em que o mundo funciona Esse é o maior problema Tem aquelas Que não aceitam Sua forma de ser E dizem Que não vão mudar Porque você Conheceu ela assim Quem entende É a chamada Síndrome de Gabriela Queridona Canta assim Quando a pessoa Vier com essa fala Canta pra ela assim Eu nasci assim Eu cresci assim E sou mesmo assim Vou ser sempre assim E não foda-se Ok Não foda-se Porque essa história De que sou assim Eu nasci assim Cresci assim Sou mesmo assim Vou ser sempre assim Chamada Síndrome de Gabriela É claro Que as pessoas Devem ter E tem a sua personalidade Tem a sua visão A sua opinião Peculiar do mundo A gente cansou De falar isso hoje aqui Mas Estar aberto A mudança É uma atitude Sobretudo Inteligente Sabe Estar aberto A ser a sua melhor versão Mudança nesse sentido No sentido De ser a sua melhor versão Não de mudar Não de mudar a pessoa Que você é A pessoa que você é Está aí A sua pessoa de base Está aí É como uma borboleta A borboleta É a melhor versão Da lagarta Diga do Tamer O que é a borboleta Se não a melhor versão Da lagarta Borboleta não nasce De borboleta A borboleta nasce De lagarta A borboleta está aí Está no DNA Da lagarta Ok Mas e quando o passado Fica te perseguido E cada vez que você Tenta resolver A pessoa piora Queridona Olha só Não há nada O que fazer Em relação ao outro Eu não tenho controle Sobre o outro Eu não tenho governo Sobre o outro Ou eu lido com o outro Com aquilo que ele tem Para dar Ou eu sacudo Eu ponho ele E dou a volta por cima Ok Pode estar acontecendo Eu vou dar uma Julgada aqui Ok Eu não tenho todas as informações Então vou levantar uma hipótese Pode ser que a pessoa piore Porque ela fica incomodada Com a sua Mudança Embora você não tenha Falado de mudança Você falou que tenta resolver Pode ser que a sua tentativa De resolver Fira o outro Porque você quer mudar o outro Ou seja No sentido de você mudar a si mesmo Que é a atitude mais inteligente E a única que você vai conseguir E quando a gente muda Frequentemente As pessoas que a gente ama As pessoas da nossa relação Se incomodam com isso Elas temem Que como a gente mudou Vai mudar também O que a gente sente por elas E o que não é verdade Então se for o caso Quando é o caso Eu digo aos meus alunos É muito fácil resolver isso Diz para a pessoa assim Olha Fulano Fulana Eu mudei de fato Mas continuo te amando Isso em geral É suficiente Para a pessoa Parar de perturbar E quando você está falando Com um amigo Sobre alguma questão Dor Relacionada a ele Que ele já falou Para você Qual é a questão Daí você quer ajudá-lo Porém ele não te ouve Porque sempre que você Toca na questão Dói E ele foge da conversa Sempre O que fazer? Aguardar o melhor momento Para falar com ele E quando seria o melhor momento? É anônimo Esses anônimos Me fodem o juízo Queridão Queridona Olha só A pessoa já falou Está tudo certo Você está sabendo A gente só ajuda Quem quer Queridão Queridona Queria ajudar os outros Na marra É uma intromissão É uma invasão É uma violência Tentar ajudar o outro Sem que ele queira É uma violência Então Eu, Tamer Eu tenho uma frase clássica Eu só trabalho com quem quer Eu não trabalho com quem não quer Eu não tenho tempo Para trabalhar com quem não quer Porque eu não fui Eu não evoluí Sabe? Então A gente ajuda quem quer Número um E a gente ajuda Queridão De acordo com o modelo de mundo do outro Não aquilo que eu entendo por ajuda Ok? Porque as vezes eu acredito Que estou ajudando E estou fudendo o outro Estou atrapalhando o outro Estou enfiando meus julgamentos no outro O pai quando chega para o filho E bota o filho num psicólogo Para ver se ele cura A gaysice dele Se ele deixa de ser gaysice Está tentando ajudar o filho A mãe que leva o filho lá para a igreja Viu? Para o sacerdote orar Porque o filho tem demônio Então a pombagina encostada Porque o filho é homossexual Está tentando ajudar o filho É assim que a gente faz Os pais então Olha Pai com filho é foda Pai com filho Pais e mães Quando eu falo pai Estou falando da mãe também Os pais e as mães São um problema Porque eles Em geral Na melhor das intenções É óbvio Isso a gente não está discutindo Pais e mães saudáveis Bioquimicamente Querem o melhor para os filhos Ok? O problema é que o melhor para eles Não é o melhor para os filhos Em geral Sabe? E a gente fica criando Gente neurótica no mundo Porra Porque a gente fica enfiando As nossas coisas neles Eu gosto muito de tango Por exemplo Eu gosto de porra De ouvir Sei lá Guilherme Arantes Por exemplo Que eu adoro Porra Eu vou obrigar minha filha A aprender a ouvir tango Caralho A música É reflexo da sociedade Atual Ela vai ouvir Loussantan Essas coisas aí Porra Que eu não ouço obviamente Eu não posso enfiar nela O que é meu Sabe gente? Então Ajudar os outros É uma tarefa Que requer Não é para qualquer um Viu queridão Queridona Ajudar requer talento Requer Tem que saber fazer Tem que saber fazer Para você não ser invasivo E violento Para com o outro E de novo Tentar ajudar Sem que o outro queira Sem que o outro peça ajuda Você acha que eu Tamer falo essas coisas aqui Para os meus amigos? Você acha que eu dou feedback Para a minha mulher Para o meu filho Para os meus amigos Assim A torta e a direito? Nem foder Só se me pedir Aí um amigo meu Vem Um aluno me pede Aí eu Porra Me vejo na obrigação De falar a verdade Porque eu preciso realizar A minha missão E a minha missão É esclarecer É levar luz Então se o sujeito Está me pedindo luz A minha luz A que eu tenho Eu vou Dividir com ele Agora sair por aí Querendo iluminar O caminho dos outros Como se as pessoas Estivessem em trevas Quem sou eu As pessoas que espalham amor Não tem tempo Nem disposição Para jogar pedras Irmã Dulce É o dito Você pode levar o cavalo Até a beira do lago Mas ele tem que querer beber água Claro Se você enfiar Enfiar a cabeça dele Na água Pode tomar um coice E ele morrer afogado Exato Exato Mas Tamer Às vezes O não querer Pode estar relacionado A algum bloqueio Ou restrição cognitiva Ou emotiva Não seria um certo tipo De abandono Ignorar isso Considerando o não O não querer Queridão Foda-se Se há um bloqueio Não é problema seu O bloqueio é dele O bloqueio é dele O momento é dele Não é seu O momento do outro É do outro Não é seu Sabe A gente Às vezes O simples fato De você estar junto Falando nada Já é suficiente Às vezes O simples fato De você estar do lado Da pessoa se sentir apoiada Já é tudo Você não precisa fazer nada Não precisa falar nada Morou? Agora sim Pode haver uma resistência Então vou encerrar Minha resposta A essa pergunta Dizendo para vocês o seguinte Queridão Que é uma pessoa Que eu amo também Que eu adoro Que é minha aluna Mulher é minha aluna A putada toda A psicanálise Que a mãe das terapias A mais antiga terapia Consiste na análise Da transferência E da resistência As resistências São legítimas As pessoas resistem O inconsciente resiste Isso é normal Isto é natural Qualquer psicólogo Qualquer psicanalista Sabe disso E qualquer pessoa Que trabalha com pessoas Devia saber Por que também Eu sou co-coach Eu não faço terapia Mas todo o trabalho De ajuda das pessoas Não é terapia Mas é terapêutico Então você co-coach Devia saber essas coisas Viu? Para trabalhar com pessoas Você tem que estar qualificado Então vamos lá Porque o desenvolvimento humano Não é necessariamente terapia Terapia você vai falar No psicólogo No analista Mas é terapêutico Isso que eu estou falando Aqui é terapêutico Não é terapia Mas é terapêutico Aliás eu não faço terapia Há muitos anos Então queridão A gente pega nos nossos treinamentos Muita gente Nos nossos não No metamorfose Que é o meu primeiro treinamento O treinamento inicial A gente pega algumas pessoas resistentes Sim E a gente Mas quando ela vem pra cá A gente entende Que quando ela veio É porque o inconsciente permitiu Se o inconsciente Que é o grande guardião da mente Permitiu É a hora dela Ela não sabe ainda Mas eu sei Então eu faço o meu melhor Junto com a minha equipe Que é nota 11 Pra que aquela pessoa Descubra a sua melhor versão Dentro do meu treinamento Pra que ela viva A sua melhor experiência De desenvolvimento Dentro do meu treinamento E isso 100% das vezes funciona Agora O arrogante é diferente Do resistente Tem resistente E tem arrogante O arrogante Meu irmão Você pode dar O sangue por ele Ele quer provar Que é melhor que você Tem gente Que já foi pro meu treinamento E depoimentos Que eu já ouvi Eu vim aqui Pra ver se esse careca É bom mesmo Eu ouvi dizer que ele é bom Quero ver se ele Mal sabe Eu tô cagando Se ele acha que eu sou bom Que eu sou ruim Que eu sou ruim Não interessa Eu sei quem sou E sei o que não sou Sobretudo Então o arrogante Eu ouço duro de um erro Às vezes é arrogância Não é resistência não Pode ser resistência Pode ser arrogância Eu tenho um pai maravilhoso Que me educou Pelo exemplo Me passou valores éticos Imprescindíveis Na minha opinião Axé Você é uma bem-aventurada E o seu pai É um homem de valor Parabéns a ele Dica do Tamer Uma crença É um julgamento Sobre eventos Ponto Muito Axé pra você Muito Axé na sua vida Salve Jesus Salve a luz Salve a força E salve a fé Valeu gente Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau